China anuncia a regulação da inteligência artificial generativa e gera debate internacional. O que vai ser proibido? Como as medidas podem influenciar o resto do mundo? Descubra agora no Cashless. Essa discussão toda ganhou muita escala falando da China, mas são preocupações e formatos de solução que o mundo todo está investigando. Acho que a China ganhou destaque pelo que você falou, da escala do mercado, pelo fato de ter falado mais rápido sobre isso, por ter lançado, pelo menos não especificamente para a IA generativa, porque outros países já tinham projetos em andamento para a regulação de inteligência artificial de forma mais ampla. Mas são preocupações que todo mundo está tendo. Entre as principais delas, a questão de transparência, da falta de transparências, que tem um debate na regulação e esses princípios que estão sendo construídos, que tem por trás a ideia de que o próprio processo de deep learning, que é usado no desenvolvimento desse tipo de solução tecnológica, ele é feito de uma forma que os próprios desenvolvedores não necessariamente entendem como o algoritmo aprende. Então a gente chegou até a falar em um episódio do ano passado aqui sobre regulação de inteligência artificial, desse desafio específico, pessoal, vou colocar o link para vocês, mas que essa dificuldade de explicar e de entender essa falta de transparência é um problema, que é basicamente de onde vem essa dificuldade de preocupação com garantia de informação verdadeira e com preocupações éticas e questão de fake news e difamação e deep fake, que seja difamatório. Tem uma questão de direitos autorais bem forte também, que nem você falou, mas também essa questão do uso malicioso. Então todas essas preocupações com segurança, com privacidade, com transparência, com direito autoral, elas não são exclusivas da China. A China tem elas assim como o perfil de solução que pode variar a partir do mesmo identificações parecidas de problemas. E aí a gente vê que já tem outros movimentos. A União Europeia, por exemplo, ele já tinha um projeto de lei para regular a inteligência artificial, mas como em tecnologia está tudo se movimentando muito rápido, o chat APT foi lançado há seis meses, mais ou menos, um pouco mais, e já foi assim essa confusão toda. A Itália proibiu. Tem países que estão cogitando algo parecido, pelo menos temporariamente, né? Alemanha, França, Irlanda, Espanha. Então eles já estão tendo que pensar. A lei nem saiu ainda, mas ela já está meio velha. Então eles já estão tendo que repensar como que englobar, como que abordar essas questões específicas. E uma que já está sendo discutida é a demanda que conteúdos gerados por inteligência artificial tenham uma espécie de marca d'água, alguma espécie de identificação de que aquilo é gerado por inteligência artificial, seja para identificar, né? Para as pessoas terem essa questão de informação, mas também por uma questão de veracidade, né? Então a famosa foto do Papa ter um celular que aquilo não é verdade para as pessoas não confundirem. Então a União Europeia está... Eles querem, né, que as regras específicas que a lei saia ainda esse ano. A gente vai ter que ver. Mas eles já estão tentando colocar, né, medidas que englobem a parte de inteligência artificial generativa que envolve geração de conteúdo, que envolve produção textual, que tem toda essa preocupação adicional. E além da União Europeia, né, que está fazendo essa discussão, os Estados Unidos, que sempre são uma discussão mais complexa, porque o próprio formato deles lá de organização é mais complexo, mas eles já estão debatendo isso também. Então os reguladores, vários deles, então FTC, CFPB, vai jogar para o alto aí o editor e vai colocar uma listinha aí de quais são eles, já estão falando que é preciso garantir que soluções e produtos de inteligência artificial sigam as regulações já existentes. E eles estão pensando e discutindo, e aí junto com o Senado, formas de garantir isso. Então não é como se tivesse muita clareza sobre o que vai acontecer, mas é de alguma forma raro ver tantos reguladores dos Estados Unidos caminhando na mesma direção. Assim, a gente vê, por exemplo, o debate com cripto não é tão claro. Com inteligência artificial existe, pelo menos ali, algum consenso de que tem que fazer alguma coisa. e a movimentação já está sendo feita. E aí a gente já vê os grandes mercados se movimentando. Você pega a China, que já anunciou as diretrizes, União Europeia, Estados Unidos, todos falando em regulação de inteligência artificial, é porque o debate vai ganhar alguma velocidade, vai ganhar alguma relevância, porque são os grandes mercados. Inclusive já gerando, apesar de não ter nada definitivo, alguma reação no mercado. E aí se pegar a própria OpenAI, já que o chat CPT foi a grande porta que abriu para o grande catalisador dessa discussão, a OpenAI já está lançando opções de privacidade, já está lançando uma questão das pessoas terem ali, né, um botãozinho para apertar, para poder não ter o uso de dado pessoal. Então, mesmo antes das regulações saírem, algum grau de adaptação o mercado já está tendo, porque viu que a discussão vai avançar relativamente rápido. até porque você vê próprios grandes agentes do mercado falando que é importante ter alguma coisa nessa direção, algum grau de preocupação com a velocidade que a inteligência artificial está crescendo. Então, assim, os grandes mercados já estão falando em regular, vai ver o que vai acontecer. Certamente vão ter novidades nos próximos meses, a gente vai continuar acompanhando. e se você tem alguma questão, né, alguma opinião sobre essas questões aí de regulação de inteligência artificial, se você se sente seguro, se você não se sente, se você acha que vai ser bom, conta aqui para a gente e se inscreve no canal, ativa o sininho. Até semana que vem. Clica, clica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.